É proteção pessoal, é proteção E aí Pedro Isso tá igual cinema É proteção, só o Covid Pedro É só igual cinema Proteção Olha Mais uma vez Caixa econômica Você fica na fila aqui E é proteção Mais uma vez É, o que você tá achando disso aí? Da proteção Olha aí Eu vou morrer aqui dentro É proteção, é proteção pessoal Proteção, ele disse que é proteção Ele disse o que moça? Que é o que? Proteção pra gente É, vai matar o Covid É proteção É proteção, é proteção E ta Department